TG Games, a melhor opção com os melhores preços. Link na descrição. Infelizmente, estou aqui para dar mais um pouco de feedback de coisas que eu achei sobre o jogo, desta vez no vídeo de hoje, como vocês viram pelo título, vou estar falando aí para vocês, na minha opinião, qual a classe mais dominante do jogo, se são as Assaults, SMGs, Shotguns, LMGs e tudo mais, e vou estar dando as minhas justificativas para a classe que eu escolhi. Falando aí da gameplay de fundo que está passando agora no momento, é uma gameplay bem bacana jogando com a Grease Gun, uma submachine, eu fiz 31 barra 10, não foi algo muito espetacular, mas é uma gameplay bem interessante de se assistir, e eu estava jogando aí com meus amigos o Adolfo, Stolen e o Mazili no mapa Gibraltar, a classe eu não lembro muito bem, mas se você quiser e tiver interesse, me deixa nos comentários aí que depois eu olho aqui e aí eu posso responder para você. Mas a gameplay é isso, o Discord Strix estava usando o Blight Bomb, o UAV e o Cocktail Molotov, que é um streak muito da hora de se jogar, ele é bem eficiente e é bem fácil de pegar, então, principalmente para modos de objetivo, onde tem bandeira ou pontos para capturar, ele acaba sendo muito predominante e, cara, mudando o rumo da partida. Mas é isso aí sobre a gameplay, vamos agora para o assunto do vídeo, que é a classe mais dominante do World War 2, e como alguns já devem ter notado, o vídeo dá um pouco de spoiler, porque se eu estou jogando como SMG, é lógico que eu vou estar ilustrando o que eu estou falando, e sim, as SMGs estão dominando o WW2, assim, muito, muito, muito mesmo, sem sombra de dúvidas, pelo menos na minha opinião, elas estão dominando bastante. E eu convido vocês a deixarem aí no final do vídeo, os comentários aí, falando a opinião de vocês, se vocês concordam, discordam e por que, aplicando seus pontos, seus argumentos, sem nenhuma discussão, sem nenhuma briga no caso, né, apenas uma discussão saudável, e eu vou estar respondendo e lendo aí todos os comentários, então não esquece de deixar nos comentários e também aquele like se você curtiu o vídeo para ajudar a divulgar o canal. Mas enfim, SMGs estão muito predominantes, estão muito fortes nesse jogo, na minha opinião, é a classe mais forte, é a classe que você consegue ir melhor nesse jogo, e é a classe que você vai conseguir pegar as melhores gameplays possíveis. E eu vou explicar aqui ponto a ponto, porque eu acho isso e tenho certeza disso. E vocês que não jogaram a beta, devem estranhar um pouco, porque por ser um jogo pé no chão, que tem aí umas linhas de tiro maiores, não tem muito pula-pula, você não tem muita agilidade no jogo, né, você não tem a deslizada, você não tem um pulo duplo, a correria pela parede, você deve estranhar, porque você deve ter achado que o jogo ia ser predominante das Assault Rifles, das LMGs, e até aí quem sabe das Snipers, mas não, o que mesmo está predominando são as SMGs. Por alguns fatores, um deles mais importante, mas vou começar com o fator mais importante mesmo, da razão dela estar muito predominante. E isso é basicamente os mapas. Nós tivemos só 3 mapas na beta, mas os 3 mapas que nós tivemos, que é o Gibraltar, o Ardenas Forest e o Point do Rock, que é muito legal falar esse nome, o Point do Rock, que são mapas extremamente favoráveis para as SMGs. Nesses 3 mapas tem uma coisa muito em comum, viradinhas, corredores, lugares apertados, quase todo mapa é basicamente baseado nisso. Você tem muitas esquininhas, lugares apertados, encontros cara a cara com os inimigos, e como vocês sabem, as SMGs são caracterizadas por isso, por ganhar de Close Quarters Combat, que é basicamente o combate de perto a perto. E como o mapa sempre vai estar te colocando em situações que você vai trombar com o inimigo, vai dar de cara com ele, você vai estar ganhando a Gunfight, a troca de tiro, se você estiver utilizando uma SMG. Se você estiver usando uma South Rifle ou uma LMG, por exemplo, elas são armas muito lerdas, você não vai conseguir se preparar para atirar tão rápido quanto um cara que estiver usando SMG quando você trombar com o inimigo. E quando eu falo que você tromba com o inimigo sempre, eu não estou exagerando, quase toda hora, vocês vão até perceber na gameplay, quase toda hora você encontra inimigos ao alcance de uma facada até, de você dar uma facada no inimigo de tão perto que você tromba com ele. Então, as SMGs estão predominando muito por esse grande fator, porque os mapas estão favorecendo bastante. Principalmente o Point Rock. Quem jogou aí na beta sabe que esse mapa é um caos. Ele é cheio de esquininha, você toda hora está trombando com o inimigo, quase não tem nenhuma linha reta para você sair atirando, você sempre está aí virando e virando porque são umas trincheiras. Então, quase, assim, 90% das trocas de tiro que você tem no Point Rock é em um lugar fechado, apertado e uma SMG ganha quase que sempre a troca de tiro naquela situação. Então, cara, como eu falei, os mapas estão favorecendo muito e isso faz com que a classe de armas vire predominante. Quase todo mundo está usando ali a PPSH, a Type 100, a Grease Gun ou até mesmo a WAF-28, que é uma SMG um pouquinho pior, mas ainda compete bastante. Em questão das armas, cara, primeiramente vamos concluir sobre os mapas. Isso pode mudar para o jogo final, né? A gente só teve aí 3 mapas na beta, normalmente a gente tem uns 12 mapas no COD, mais ou menos, não lembro muito bem quantos mapas no total nós temos, mas os 3 mapas na beta favoreceram o estilo de SMG. Mas nada garante que o resto dos outros, sei lá, 9 mapas que nós tivermos vão ser desse mesmo estilo, de encontro perto a perto. Pode ser que a gente tenha um monte de mapas do estilo do Ghosts, por exemplo. Espero que não, ó. Bato na madeira que os mapas não sejam igual do Ghosts, porque os mapas do Ghosts dariam até para ser mapas de Battlefields de tão grande. Espero que não seja, com todo respeito com quem gosta, claro, mas eu espero que não sejam. Mas vai que eles sejam. Aí o cenário se inverte todas, assaltos, LMGs e até snipers vão predominar muito mais do que as SMGs. Mas, pelo menos pelos 3 mapas da beta, parece que eles priorizaram o estilo de jogo para todos os 3 mapas que eles colocaram, que é o de ter várias e várias entradinhas e casinhas, e então vira, vira para cá, vira, vira para lá. Então você sempre está trombando com os inimigos. Então, se eles continuarem nesse estilo de mapa, a SMG é predominante e até as shotings. Se não, aí é o cenário inverte, aí eu faço outro vídeo falando. Mas, enfim, continuando aí, outro tópico por elas estarem tão fortes é porque as armas em si estão fortes. Nós temos aí as SMGs, como eu estava falando, a PPSH, a Greasy Gun, a Type 100 e a WAF-28. Dessas 4 armas, a PPSH está sendo falada aí muito como a arma mais forte da beta e também a Type 100. Que, na minha opinião, é sim a arma mais forte da beta, é a Type 100. Porque ela, cara, me lembra muito a Razorback do Black Ops 3 na beta. Quem lembra aí na beta do Black Ops 3 que só tinha Razorback, era feed, só tinha gente de Razorback. Era todo mundo do lobby de Razorback, os 12 do lobby de Razorback. Porque é uma SMG moderada. Ela tem uma cadência de tira boa para uma SMG. Ela tem um alcance bom para uma SMG. E ela tem aí também um coice bem bom, muito bom, na real, para uma SMG. Então, são fatores bem moderados que vão te ajudar em praticamente todas as situações que você se encontra. Então, além dos mapas estarem dando, as armas estão bem fortes, elas estão bem consistentes. A Type 100, cara, você consegue pegar inimigos de muito, assim, de uma distância que você não pegaria normalmente com uma SMG equilibrada, digamos assim. Eu acho, inclusive, que a Type 100 vai tomar um nerfzinho. Ela está com pouco recoil, ela está pulando bem pouquinho e você consegue pegar inimigos de muito longe bem fácil. Mas, todos os SMGs estão muito boas, bem consistentes. A piorzinha ali é a WAF-28, que foi a última adicionada na beta. Porque ela tem uma cadência de tiro muito alta. Ela lembra bastante uma Vesper da vida. Aquela SMG com uma cadência de tiro muito alta. Porém, muito recuo, muito coice, pouco alcance e tudo mais. Então, acaba não ajudando muito. Mas, a PPSH, a Grease Gun e a Type 100 são uma das melhores armas da beta. Eu sei que tiveram poucas armas na beta, mas eu acho ela muito melhor. Pelo menos, eu acho a Type 100 melhor que a STG, melhor que a M1 e melhor que a M19, que são as Assault Rifles do jogo. As LMGs estão bem fraquinhas. Elas até matam rápido. A Lewis e a outra que eu não lembro o nome, a MG15, se eu não me engano. Elas matam rápido até. Porém, o problema é que elas estão com pouca bala. Quem usa LMG, geralmente, tem a vantagem de ter bastante bala. E elas estão assim. A Lewis, por exemplo, tem 47 balas. E o reload demora uma eternidade. A Grease Gun tem 30. Então, uma LMG para uma submachine, geralmente a sub é a classe que tem menos bala no paint. E a LMG é a que mais tem bala no paint. Ela só tem uma diferença de 17 balas. Então, acaba não trazendo nenhuma vantagem você usar uma LMG. Elas estão bem fraquinhas também. Então, como eu falei, cara, as SMGs estão dominando muito pelos mapas. E por elas, por si só, estarem muito fortes e muito consistentes. E se continuar até o final do jogo assim, provavelmente você só vai ver gente usando SMG na maior parte do tempo. Resta saber aí, no final do jogo, se todos os mapas vão ser apertadinhos. E se vão ter assault rifles mais fortes que as SMGs. Ou se as SMGs vão tomar alguma espécie de nerf. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Espero que vocês tenham curtido esse formato de opinativo. Se vocês quiserem mais, não esquece de deixar nos comentários. E também não esquece de comentar a sua opinião. O que você acha. Se você concorda ou discorda. E como eu falei, saudável, sem brigar com ninguém. Cada um tem a sua opinião. É só respeitar. Se curtiu o vídeo, deixe seu like. Se não conhece o canal, se inscrevam. Valeu, falou, é nóis. E aí